E essa geração vai colocar em debate, em questionamento, isso, a realidade social. Nenhum deles deixou de falar de amor, claro que não. Você tem músicas de amor de Chico, de Caetano, de Gil, essa temática continuou, nada de não. Mas a ênfase, a ênfase dessa geração foi com questionamento e fundamentalmente um compromisso com o Brasil, um interesse pelo Brasil, pelo povo brasileiro. Podemos dizer que é uma música que teve um lado. Qual lado? Ao lado do povo brasileiro. Essa geração identificou isso. Você tem um grande problema no país. Qual é o grande problema do país para essa geração específica de artistas? Não era a corrupção que existia, existe e existirá. Não era a violência no sentido dessa brutalidade. Tudo isso eles viam como consequência de algo mais forte e profundo, que era a desigualdade social. A desigualdade social que propicia todo esse contexto de violência. Então, eles fizeram uma obra com esse compromisso de denunciar a desigualdade social. E, de alguma forma, naquela crença de que era possível, através da arte, tentar interferir, mudar o rumo dos acontecimentos, criar uma conscientização. Então, nesse sentido, foi uma música muito participativa. Por isso que tem essa expressão. Música participativa. Uma música engajada. Mas engajada em quê? Na transformação social, com esse objetivo. Daí que as músicas Pedro Pedreiro, do Chico, as músicas do Caetano, do Gil, que Nara vai gravar, sempre isso, né? Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, porque eu não mudo de opinião. Ou seja, enfatizando o quê? A resistência contra a opressão. E daí essa música vai ser vítima de censura, né? Os artistas vão ser, alguns vão ser presos e grande parte deles exilado. De tal forma que essa geração surge ali em 64, 65. Quando chega lá em 70, Gil está no exílio, Caetano está no exílio, Chico Buarque foi para a Itália, Geraldo Vandé está no exílio, Nara Leão foi para Paris junto com o marido Guedes, o Edu foi estudar fora, enfim, Carlos Lira saiu também, o cenário aqui ficou difícil. Então é interessante, quando você chega ali por volta de 70, que é o auge da ditadura, auge da repressão, pós AI-5, você tem essa geração que surgiu em 64, com essa proposta de fazer uma música de combate, de denúncia, comprometida com o povo brasileiro no sentido da sua luta, e daí a expressão MPB. Quando a gente fala MPB, música popular brasileira, essa moça surgiu, não é música popular só no sentido de ser popular, de atingir o povo, é popular no sentido de compromisso com as causas populares. É um popular no sentido mais amplo, com a reforma agrária, com a denúncia das opressões sociais todas, então é um popular nesse sentido. E brasileira porque é baseada em ritmos nacionais, seja o samba, a bossa nova, enfim. Então esse é o sentido maior dessa geração, chamada geração da MPB, que se forma aí nesse período, e que tem lá no Walter Franco um exemplo, um desdobramento já de uma segunda geração que vai surgir nos anos 70. Aí nós estamos falando da geração de Javan, Gerramalho, Belchior, todos herdeiros dessa tradição que se formou. Que deram continuidade a esse tipo de mensagem. Também, eles são herdeiros disso, eles se formaram ouvindo isso. O Belchior vai dizer, eu não espero que eu lhe faça uma canção como se deve, branca, correta, muito leve, somos palavras, são navalhas. Olha aí. E eu não posso cantar como convém, sem querer ferir ninguém. Então é uma música que veio para dizer o que deve ser dito. Então é nesse sentido que... Então foi uma geração, foi um privilégio também, uma música brasileira, dentro da sua diversidade, mas isso, eu quero dizer, isso sem desmerecer os cantores que falavam de amor, que também são importantes, cotidiano, romântico, isso é uma tradição forte, mas coexistiu ao mesmo tempo. Como, por exemplo, o Roberto Carlos, não é? Sim, como o Roberto Carlos e outros, como o Daís José, como o Paulo Sérgio, como o Nelson Nédio, como o Agnaldo Timóteo, que nos deixou recentemente. Eu só vou mostrar esse livro. Como eles próprios, o Gonzaguinha vai ser talvez o artista da MPB que mais vai fazer essa coisa bem dividida, ele vai ter músicas participativas e músicas de amor, românticas, bolero, não é?